O Brasil é o país 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 Vocês sabem como Salvador é bonito, né? A gente viajou o Brasil inteiro Dizeram que foi pra ganhar dinheiro Mais dinheiro no mundo Vale ter vocês aqui Sem vocês eu não sou nada Sem vocês não somos nada Como é bom poder viajar Por esse país E ver que nem tudo está perdido Até dá vontade de acreditar Até dá vontade de acreditar Quando a gente canta assim O Brasil é o país Do futuro O Brasil é o país Do futuro O Brasil é o país Do futuro O Brasil é o país Eu sei que é até babaca Ficar aqui em cima Falando esse tipo de coisa Mas por quanto tempo Eles vão massacrar Quem só tem vontade De sonhar E fazer E fazer Sonhar E fazer Sonhar E fazer Sonhar Eu não vou deixar Que eles acabem Com o que eu acredito Espero que vocês também não Eu não vou deixar